Olá amigos do DMTV, lembram de mim? Eu sou a cantora Goiana Heloise Bailão e também apresentadora do programa de TV Samba de Quintal na Holanda, a terra dos moinhos e das tulipas. É muito bom estar aqui com vocês e poder mostrar um pouquinho do trabalho que tem feito aqui na Europa. Apesar da distância, eu não esqueço da minha terrinha querida e de todos vocês que sempre me deram muito apoio, carinho para que eu sempre seguisse em frente. Vocês vão poder curtir agora o show e a entrevista exclusiva que fizemos com o furacão Ivete Sangalo em uma apresentação que abalou a Mr. Dan. Um grande beijo a todos e minhas saudades! Apesar da distância, eu não esqueço da minha terrinha querida e de todos vocês que sempre me deram muito bem. Apesar da distância, eu não esqueço da minha terrinha querida e de todos vocês que sempre me deram muito bem. Fazendo um show para um público estimado em 5 mil pessoas, esta artista brasileira cantou e encantou brasileiros e holandeses em Amsterdã. Ivete Sangalo, que veio para sacudir e abalar a Holanda, está hoje aqui conosco e vai falar um pouco desse seu trabalho. Ivete, de onde tem tanta energia, de onde você tira tanta coisa maravilhosa? Mulher, muito obrigado. Um elogio desse, você sabe que eu só ouço essas coisas na rua, das pessoas, todo lugar onde eu vou as pessoas são muito carinhosas. Eu acho que eu vou acumulando ali, fazendo uma reserva, vou abastecendo cada vez que encontro alguém, porque as pessoas têm conhecimento do meu trabalho. E a expectativa também, mas sabia que tinha um número grande brasileiro, mas também tinha um número grande holandês. Estar aqui na Holanda e fazendo um show para tanta gente, numa casa tão importante. Ser mulher, acho que é da música mesmo, do retorno que ela me traz. Não bebo, não fumo, não tomo nenhum tipo de droga. Então, não tem nenhum estímulo externo, assim, tomar alguma coisa. É uma coisa muito particular, a gente tem que ter uma graça. Conta um pouquinho sobre essa sua turnê que você está realizando aqui na Europa. Fala, conta para a gente. Nós começamos em Portugal, no Rock in Lisboa. Um começo maravilhoso, tinha 100 mil pessoas no dia do show da gente. Foi uma grande chegada. Aliás, Portugal tem sido uma porta importantíssima para a Europa. Depois, aí estamos na Europa, exatos, 40 dias. Ainda faltam mais, acho que 25 dias, né, Henrique? 25 dias de turnê. Eu tenho mais de 16 shows, agora 15. Shows pela frente aí. E tem sido ótimo, porque tem sido, assim, uma... Além da expectativa do público em torno do meu disco, do meu trabalho, além da comunidade brasileira, tem o reforço da Copa do Mundo. As pessoas associam a minha música, a esse tipo de entretenimento. É o mesmo... Não é a mesma coisa, mas é o mesmo foco, né? Que as pessoas sejam felizes, com a realização daquele jogo, e idem com o meu show. Falando em Copa do Mundo, né? Como é que é para você cantar, assim, para tantas pessoas em países tão diferentes? Isso é isso, você cantar em português para tanta gente diferente. Minha, eu cheguei à conclusão que essa coisa de língua, é bem verdade que é necessário você conhecer línguas diferentes, até mesmo por uma questão cultural, de você ter uma bagagem. Mas a música, ela transcende linguagem, ela transcende idiomas, ela transcende culturas. Eu acho que quando a música é boa e ela tem uma boa comunicação, isso transcende qualquer dificuldade de língua, ou de barreira, ou de país, questão territorial, qualquer coisa assim. E hoje foi a prova disso. Eu tinha uma intérprete ali, pronta para falar holandês, ainda fiz uma pergunta estúpida, o que eu falava na Holanda. Mas, enfim, eu ontem estava em Colônia, na Alemanha, hoje estou aqui, amanhã eu vou para a Bélgica, para a Bruxelas, depois eu vou para Roma, depois eu vou para a Marquinhos, depois eu vou para a Berlim. Estou ficando doida, minha filha. Estou chamando o urubu de meu urubu. O importante é que a casa está cheia, e a gente pode pedir desculpa, né? Fala um pouquinho desse novo CD seu. Esse CD, na verdade, o que está rodando na Europa, não é um CD novo, feito, não é um CD de estúdio, feito para a Europa. Nós fizemos uma compilação de êxitos que eu tenho no Brasil, desde o início da minha carreira, eu tenho 13 anos de carreira. Nós fizemos uma compilação justamente para que o público tenha acesso a essa história de carreira. Desde o comecinho, algumas coisas com a banda Eva, depois algumas coisas do solo, e até os dias de hoje, né? Tem quatro versões em espanhol, porque, além do tema da ascendência espanhola, isso é muito importante para mim, uma realização de um chão, ainda tem esse mercado latino, que é extremamente importante para a música, né? Especialmente para a música brasileira, que está conseguindo uma penetração maior a nível mundial. Então, que eu seja esse canal entre os brasileiros e os meus do mundo. E tomara que seja, tem sido uma experiência única, maravilhosa. E é um disco... É esse show aí, engraçado esse disco. É isso que eu ia perguntar. É esse show que eu sabia? É o CD e o DVD. Eu trouxe para a Europa o show do DVD. Ele tem troca de roupa e tal, mas eu acho que é muito over, essa coisa de troca de roupa, para um momento que eu estou conhecendo o meu público de fora. Eu acho que as pessoas me precisam no palco, para entenderem quem eu sou, o que eu faço, como eu canto, como eu me comporto. Aí, quando eu voltar, eu faço 15 trocas. Eu vou falar, Eu gostaria que você, por favor, deixasse um alô para os brasileiros, né, que moram na Holanda. Eu queria que você mandasse um alô para esse pessoal que ama você de paixão. Que bom. Primeiro, eu lhe agradecer por ter vindo aqui em Prestigiar. E você sabe que as pessoas, os repórteres me perguntam, Ah, Ivete, como é para você fazer uma carreira internacional e, na sua grande maioria, o público é brasileiro? Eu acho que eu tenho essa função mesmo, de matar a saudade das pessoas. É um equívoco você achar que vai fazer uma carreira internacional, como um artista americano. Isso é humanamente possível. Primeiro que eles são a primeira potência, não só econômico, mas o entretenimento é uma série de coisas. Esse não é o meu objetivo. O que eu tenho no Brasil, para mim, já está lindo, já está maravilhoso. Eu poder vir para cá e matar a saudade dos brasileiros, isso já é uma função gloriosa. Vamos dizer a eles que contem comigo, eu vou voltar sempre, fazendo muito sucesso, pouco sucesso, muito sucesso, nem que eu venha de jegue, mas eu venho ver vocês. Um beijo, boa sorte. Os brasileiros agradecem. Muito obrigada. Um beijo enorme e muita sorte para vocês. O que eu tenho no Brasil, todo mundo, toda a dança, a tapas que gratificam, quem fica, não pensa em voltar. Apenas a vista, um beijo, o que não vai voltar. Prepara pra dançar. Let's go! Apesar, 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 vai que eu vou. Apesar, 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 A vida anda Chegou! Chegou!